Eita moleque, ainda tá com a garrafa de jack Então fica tranquilo no jet, porque eu vou trombar uma mina aqui Elas falam com nós, elas não negam a voz E já sabem o que vem a voz, e já sabem que quem tá é nós Passa de 30, tá ligada a bandida não aguenta De F800, dá um salve e chama que ela senta É que ela gostou, desse meu jeito foda dizer Moleque aparência, muita postura e também proceder Eita moleque, eita moleque, eita moleque Ainda tá com a garrafa de jack na mão Eita moleque, eita moleque, eita moleque E já tá com a garrafa de jack na mão Eita moleque, eita moleque, eita moleque Ainda tá com a garrafa de jack na mão Eita moleque, e já tá com a garrafa de jack Então fica tranquilo no jet, porque eu vou trombar uma mina ali Elas falam com nós, elas não negam a voz E já sabem o que vem após, e já sabem que quem tá é nós Passar de 30, tá ligada a bandida não aguenta De F800, dá um toque e chama que ela senta É que ela gostou, desse meu jeito foda de ser Moleque, aparência, muita postura e também proceder Eita moleque, eita moleque, eita moleque E já tá com a garrafa de Jack na mão Eita moleque, eita moleque, eita moleque E ainda tá com a garrafa de Jack na mão Eita moleque, eita moleque, eita moleque E já tá com a garrafa de Jack na mão Eita moleque, eita moleque, eita moleque 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 Eita moleque, eita moleque